Fala, galerinha! Tudo bem com vocês, jovens? Bom, o professor Vitor na área e agora a gente vai trabalhar no seguinte tema. Entre os séculos XIV e XV, a igreja cristã enfrentou uma crise de enorme proporção. E essa crise foi causada por alguns fatores que eu vou enumerar para vocês. Então, vamos lá. Número 1, a venda de indulgências, ou simplesmente o perdão total ou parcial das penas aplicadas pela igreja a quem havia cometido qualquer tipo de pecado. Isso foi um dos tipos de abusos que a igreja estava cometendo naquela época, ou seja, cobrar em valor para a pessoa ser perdoada. Além das indulgências, também havia a questão de venda de cargos religiosos. Os membros da igreja eram acusados de desrespeitar as regras monásticas e de possuir insuficiente formação intelectual para lidar com as exigências do sacerdócio. Fora isso tudo, havia também a venda de relíquias da própria igreja. E, para completar, alguns sacerdotes vendiam pedaços de ossos, fingindo, tentando enganar a população, que esses pedaços de ossos eram, supostamente, ossos provenientes de um jumento que Jesus teria montado. Bom, agora vamos para o ponto 2. O desejo dos reis e da nobreza nas terras e riquezas da igreja. Aqui a gente pode explicar, basicamente, por dois lados, o viés econômico e o viés político. Diante do viés econômico, tanto nobres quanto reis e príncipes almejavam se apossar das várias terras da igreja. E, do viés político, a gente pode dizer que existia o interesse das monarquias, as recentes monarquias absolutistas europeias, em se separar do domínio ou poder papal. Chegamos, então, ao último ponto, ao terceiro ponto, a última causa, digamos assim, de maneira geral, da reforma protestante. A insatisfação da burguesia. Bom, o interesse da burguesia em apoiar as reformas religiosas foi estritamente comercial e financeiro. Não tem como negar isso. Enquanto a igreja pregava a pobreza e a miséria da população, a burguesia defendia o desenvolvimento econômico e também comercial, de maneira livre. Então, isso gerou um grande choque entre os dois. Ah, vocês estão aí? Vamos seguir. Bom, foi na Alemanha que as críticas às indulgências geraram uma verdadeira fratura no interior da igreja. Graças a esse cara. No ano de 1517, o monge Martinho Lutero apresentou suas 95 teses, em que combatia diversas práticas e dogmas da igreja, entre eles, a validade da venda de indulgências para a remissão dos pecados. Esse ato de ruptura iniciou o movimento que convulsionou a Europa, a reforma protestante. Enquanto a igreja defendia a salvação pelas boas obras ou por meio das tais indulgências, Lutero, ao contrário deles, defendia que a salvação vinha através da fé, Martinho Lutero, em 1521, foi excomungado, expulso da igreja, acusado de heresia. Princípios da doutrina luterana Inicialmente, a salvação somente pela fé, algo que nós já discutimos aqui no vídeo. Diferentemente da igreja cristã tradicional, que defendia as boas obras e também a cobrança de indulgências, Lutero defendia que a salvação seria somente pela fé. A presença da verdade somente na Bíblia, o fim do celibato, ou seja, qualquer membro da igreja poderia casar-se. A proibição do uso de imagens nas igrejas, algo que é comum hoje em dia nas igrejas oriundas do protestantismo. O uso do alemão nos cultos religiosos, isso é importantíssimo, porque o latim é uma língua que o povão, digamos assim, não tinha acesso, não tinha conhecimento. Por fim, nós podemos destacar Santa Ceia e Batismo como únicos sacramentos válidos, ou seja, diferente da igreja cristã católica tradicional, que tem sete sacramentos. A reforma religiosa proposta por Lutero favoreceu, contribuiu para a formação de diversas igrejas ao longo da Europa. Eu vou destacar para vocês duas. Uma é a corrente calvinista, ou calvinismo, e o outro o anglicanismo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre João Calvino. João Calvino, francês, que nasceu em 1509, estudou o curso de Direito, e lá ele entrou em contato com algumas ideias de Lutero. E depois de entrar em contato com essas ideias, ele acabou aderindo ao tal do reformismo. A grande diferença que nós podemos apontar entre Calvino e Lutero é que Calvino defendia a predestinação, ou seja, segundo ele, todos os homens já nasciam com seu destino traçado por Deus. Dessa forma, segundo Calvino, algumas pessoas já nasciam para ser salvas e outras já nasciam para ser condenadas. Como Calvino viu os bens materiais adquiridos pelo homem como uma prova de bondade de Deus, seus seguidores passaram a interpretar a riqueza como sinal da graça divina. Ou seja, a fortuna acumulada por uma pessoa revelava que ela havia sido escolhida por Deus para a salvação. Para alguns autores, essas ideias de estímulo ao trabalho, à poupança, contribuíram para consolidar o capitalismo, para desenvolver o capitalismo, em regiões onde haviam mais adeptos ao calvinismo. Como, por exemplo, o norte da Alemanha e também a Holanda. E, posteriormente, Estados Unidos da América. Curiosamente, na Inglaterra, o movimento reformador nasceu do próprio governo. O então rei Henrique VIII subiu ao trono em 1509 e era casado com Catarina de Aragão, tia do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Como Henrique VIII estava insatisfeito com Catarina, especialmente por esta não lhe dar um herdeiro para o trono, ele foi até o Papa Clemente VII e pediu que ele anulasse o casamento. O Papa, claro, querendo evitar atritos com Carlos V, pai de Catarina, negou o pedido. Henrique VIII, contrariado, proclamou-se, em 1531, chefe da igreja na Inglaterra. Em seguida, pressionou o parlamento a aprovar leis que aboliam todas as taxas pagas ao Papa e que desligavam a Inglaterra da igreja de Roma. Demonstrando mais um ato de ruptura, Henrique VIII se divorciou de Catarina e se casou com Ana Bolena. Já para fechar, formalizar o rompimento com a igreja, em 1534, ele assinou, proclamou o ato de supremacia, pela qual ele se tornou o chefe absoluto da igreja na Inglaterra. Muita gente, desde nobres, burgueses, intelectuais e até camponeses, apoiaram a decisão do monarca. Nascia, sim, a igreja anglicana. E aí, galera, gostaram? Bom, isso é o princípio, é o começo de um projeto de trazer aulas, temas, tanto de sexta, sétima, oitava e nona, e quem sabe até aprofundar o pessoal do ensino médio aí, dependendo da temática, beleza? Quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e vai acompanhando as atualizações, beleza? Um abração! Tchau! Tchau! Tchau!